Esse aqui é o nosso rock baião, vamos lá, rock maião, maião Eu pesquisei um som global, o jazz, o rock e a voz do reggae Pra te dizer em tom cabal o quanto o seu desprezo fere Eu te vou lhe até tomei, o último do que te quero Ai, o antigo soube, sabe que tu é sincero? Aquele som que a conquistou, eu me encontrei nos pés do fene É uma mistura de idiomas que se diz o que se sente Eu te vou lhe até tomei, muito muito que te quero Eu te vou lhe até tomei, sabe que tu é sincero? Eu te vou lhe até tomei, eu te vou lhe até tomei, meu coração Eu procurei por todo o mundo, norte, sul, leste e oeste Um som que claro traduzisse o quanto meu desejo Fede, eu te vou lhe até tomei, o último do que te quero Eu te vou lhe até tomei, sabe que tu é sincero? Eu te vou lhe até tomei, o último do que te quero Eu te vou lhe até tomei, meu coração Eu te vou lhe até tomei, eu te vou lhe até tomei e eu te quero Família! Eu vou contar pra vocês como se canta o baião E quem quiser aprender é favor prestar atenção Tchau, 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 tchau Se eu não digo a resto vai bailar o baião E se eu vou imparar é de eu prestar atenção O que eu te mostro agora é que não tem tempo de bailar E se você quiser aprender é de eu prestar atenção Tchau, 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 tchau E se eu vou imparar é de eu prestar atenção Amém! O meu filho é o coração, que eu levei o meu problema Se tem, se tem, tem o meu amor O amor, o amor, o amor Rock e bailão, gente